Quais estabelecimentos aceitam o cartão Sodexo ou Plux? Agora já que o nome da Sodexo mudou, agora é Plux. Você consegue verificar os estabelecimentos que aceitam aí perto de onde você reside, tá? Da sua residência, eu vou mostrar pra vocês. Então, basicamente, você vai entrar no Google. No Google você vai digitar estabelecimento que aceitam Sodexo ou alimentação. Digitou isso, o primeiro site que vai aparecer já é a rede credenciada Plux. Você vai clicar, clicando, você vai vir pra essa página aqui. Então, aqui você consegue verificar os estabelecimentos da rede credenciada em todo o país, tá? Em todo o Brasil. Aqui tem os tipos de cartões, tá? Vamos supor que seu cartão seja alimentação PES. Você clica na opção, tá? Clicou naquela opção, digita aqui o endereço. Eu vou digitar o nome de uma cidade de forma geral, tá, pessoal? Vou digitar aqui Salvador, por exemplo. Clico. Não precisa nem preencher o resto aqui. Clica só em buscar agora. E você vai encontrar aí todos os estabelecimentos. Nesse caso, nesse cartão em Salvador, tem 3.138 estabelecimentos que aceitam esse cartão, tá bom? Então, basicamente, você pode fazer isso e verificar aí quais são os estabelecimentos. Tem como você clicar aqui e verificar a rota, como você chegar. E é isso aí. É bem simples. Deixa eu clicar aqui e fazer uma nova consulta. É você. Eu vou clicar agora em refeição PES. É você fazer isso. Digitar o endereço. Eu vou colocar aqui agora São Paulo. São Paulo. Vou clicar em buscar. E vai ser mostrado aí os estabelecimentos. Nesse caso, observem, eles estão mostrando aqui o estabelecimento por distância. Então, em São Paulo, tem mais de 10 mil estabelecimentos, tá? Que aceito. E aqui abaixo, você pode encontrar a lista. Se você quiser o mais próximo da sua residência, ao invés de colocar a cidade, coloca aí a sua rua, que você vai ver os mais próximos de você. Espero ter ajudado. Quem queria saber quais estabelecimentos que aceitam o cartão Sodexo. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.